Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, amigo e amiga, seja bem-vindo agora ao nosso quinto dia da quaresma de São Miguel. Uma das passagens mais lindas do Evangelho de São Marcos que nós estamos meditando. Capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus foi para o deserto para rezar. Daqui a pouco nós vamos meditar sobre este tema. Continue com a sua Bíblia, continue rezando conosco e continue pedindo que São Miguel nos ajude a sermos protegidos contra todas as armadilhas insídias do demônio. Querido irmão e irmã, rezar é uma grande graça de Deus. Que bom, podemos rezar juntos. Rezemos agora a oração de São Miguel e depois façamos, teremos a nossa reflexão. Oração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Em silêncio, apresente agora a São Miguel Arcanjo, aquilo que você mais precisa, a sua intenção para esta quaresma de São Miguel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto dia da nossa quaresma de São Miguel. Estamos hoje meditando o Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 35. Bem de madrugada, levantou-se, saiu e se dirigiu a um lugar despovoado. E ali esteve olhando. É muito comum as pessoas dizerem, padre, eu não tenho tempo para rezar. Minha vida é tão corrida. Olha, veja, parece que quanto mais tempo nós temos, mais preguiçosos e menos nós nos organizamos para rezar. As pessoas que eu conheço, que rezam e rezam bem, muitas vezes são as pessoas mais ocupadas. Por quê? Porque oração é um valor. O primeiro passo para rezar é a decisão. Nós rezamos com retalhos de tempo. Ninguém tem duas horas, três horas seguidas para rezar. Nós rezamos com retalhos de tempo. Oração é algo tão importante, é tão fundamental, que quando nós fazemos a experiência de Deus, nós sabemos que da mesma forma que o nosso corpo não pode ficar sem um banho, não pode ficar sem alimento, a nossa alma não pode ficar sem Deus. Por que que Jesus acordava de madrugada e ia rezar se Jesus era Deus? Porque ele sabia que ele precisava ficar com o Pai. O que que é oração? A oração é um diálogo, é um encontro com Deus. Por isso que todos nós, sem exceção, devemos ter esse valor e essa decisão. Rezar é parte da minha vida. Eu peço e eu espero que essa quaresma de São Miguel, que esses nossos vídeos, a nossa homilia, ajude você a rezar. Tenha na sua casa um pequeno altar, tenha na sua casa um oratório, um local que você vai poder ficar em silêncio, que você vai poder encontrar-se com Deus. Querido irmão, querida irmã, para aqueles que desejam também, e daqui a pouco o Padre já dá a bênção, para aqueles que desejam contribuir, para que nós continuemos evangelizando, para que nós tenhamos possibilidade de crescer na qualidade dos nossos vídeos, da nossa missão, você pode encontrar aí no primeiro comentário o nosso Pix, o código do Pix, o nosso e-mail, e aí depois você pode fazer a sua doação. E assim é uma maneira que você tem de nos ajudar. Aí não vamos precisar de dinheiro de YouTube, dinheiro de patrocinadores, aqueles que mantêm o vídeo, ou os vídeos e as nossas novenas, são aqueles que são beneficiados com as novenas, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Não se esqueça, e aqui está o mais importante, voltando ao nosso assunto, nós precisamos de Deus, nós nos encontramos com Deus, quando nós estamos em silêncio. Mesmo Jesus, que era Deus, ia para o deserto rezar, acordava de madrugada. Qual o seu horário de oração? Como que você reza? Se você deseja, escreva aí também nos nossos comentários, e peçamos a Deus a graça de perseverarmos, perseverarmos em oração, perseverarmos unidos. Aí, receba a bênção e a proteção de Deus. Todo-Poderoso e Todo-Amoroso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar. Minha fé começa a fraquejar. O medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz, me dizendo Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Porque tendes medo Porque tendes medo Porque tendes medo Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua conversa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Porque tendes medo 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 Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumento a minha fé em ti Não me deixa traquejar jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumento a minha fé em ti Não me deixa traquejar jamais Ao som da tua voz Ao som da tua voz Tudo pra calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Alessandra Não me deixa traquejar jamais O sprayed no broadcasting Não me deixa traquejar jamais Eu simplesmente menace Por que tem desmedo? Por que tem desmedo, filho? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa pra quejar jamais Ao som da Tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa pra quejar jamais Ao som da Tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar Não me deixa pra quejar jamais